Roberta, o principal objetivo desse simulador de impacto aqui é conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de cinto de segurança mesmo? Sim, na verdade a gente quer ressaltar que se a 5 km o impacto já é considerado, a gente tem que fazer associação de quanto que é, por 80 km por hora, 100 km por hora e muitas das pessoas que passam pelo simulador, muitas vezes respondem que não utilizam o cinto de segurança. Então a gente quer exatamente fazer isso, que elas sintam quanto que é o impacto para que elas passem a utilizar, como está tendo muito caso da pessoa pegar e falar nossa, mas é tudo isso? Isso a 5 km. Então a gente quer isso, conscientizar para que a pessoa por si já entenda a importância do cinto de segurança. E isso faz parte também de uma das atividades do Maio Amarelo? Exatamente, isso faz parte de uma das atividades do Maio Amarelo, até porque nós estamos, desde o começo da campanha, entregando panfletos com esse demonstrativo, falando a respeito da importância do cinto de segurança. No caso do Maio Amarelo a gente deu uma reforçada a respeito do banco traseiro, que é um grande índice de mortes e as pessoas simplesmente ignoram a presença dele no carro. Bom, tem alguém aqui para fazer o teste agora? Não tem ninguém? Vamos escolher a Roberta mesmo para fazer o teste? Pode ser? Não, mas a Camila, a Gabi, ela está aqui. Você, você deu a entrevista, você faz o teste, não é isso? Pode ser o meu caro cinegrafista. Ela? Ela vai? Então, ó, as duas vão participar, depois eu também vou e o nosso cinegrafista vai. Os quatro vão participar do teste aqui. Vamos lá, vem comigo aqui. Quem que é a Gabi que vai participar? Chega para cá então a Gabi aqui. Vamos lá, mostrar aqui o detalhe, porque o impacto acaba surpreendendo, né? Cinco quilômetros por hora, esta que é uma campanha da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, com a parceria, claro, da própria Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, para que as pessoas possam ter a consciência desse impacto de cinco quilômetros por hora. Vamos lá, vai descer aqui e o impacto balança geral, né? Com certeza, bem considerável, cinco por hora, cinco quilômetros. Imagine a cinquenta, sessenta, noventa na rodovia, é bem para sentir mesmo a importância do cinto. Aí, para quem não foi, deu para ter a noção pela imagem, mas mesmo vendo outras pessoas, quando senta aqui e recebe esse impacto, é realmente surpreendente. Com certeza, muito surpreendente. Obrigado por participar. Agora, quem que vai ser o próximo aqui para participar? Cinco quilômetros por hora, a Roberta vai depois, é isso? Depois eu já vou na sequência então. Vamos acompanhar aqui, só deixa eu perguntar o nome dela. Qual que é teu nome? Ana Thaís. Ana Thaís, vamos lá, a Ana Thaís vai participar aqui também do teste. Pode soltar então. Mais uma, mais uma vez. É forte? Muito. Muito forte? Muito forte. Dá certo. Agora é a vez da Roberta, eu vou na sequência, vamos ver. Bom, ela tentou fugir, tentou não ir, mas agora chegou a hora dela. É, só é a quarta, é a quarta vez que eu vou, porque normalmente as pessoas com mais idade, elas têm um medo. Então a gente vai para mostrar que não vai acontecer nada, que é simplesmente para conscientizar, não é para machucar ninguém não. Então, com certeza. Então vamos lá, para conscientizar ela vai mais uma vez. Vamos lá, pode descer. Roberta, até agora ela está com um sorriso. Continuou com um sorriso. É forte, né? É um impacto considerável, assim, não chega a machucar, não faz nada. Só que é justamente para dar um susto na pessoa o quanto cinco quilômetros, assim, ninguém dirige a cinco quilômetros por hora. Normalmente as pessoas dirigem muito mais. Então é para fazer uma associação mesmo. Se cinco quilômetros por hora acontece isso, imagina com cem. Imagina com oitenta, que todo mundo faz. E aí as pessoas ainda ressaltam que não tem importância ao cinto. Sim, tem importância ao cinto. Ele é indispensável em qualquer tipo de deslocamento. Deslocamento.